Eu tenho certeza que muitos de vocês aí tem algum jogo favorito que quando você pega ele pra jogar, já bate aquela nostalgia. Mesmo ele sendo muito legal, às vezes sendo um jogo muito foda, que marcou uma época, ele às vezes pode ser que ele tenha aquela fase que dá preguiça só de pensar em jogar ela. Aquela fase que estragou tanto o jogo que só de você imaginar ela já dá preguiça de jogar. Foi isso que eu falei. Foi? Eu sou o Will. Toda a gente gostou, toda a gente gravar junto, que a gente pensou, por que não? Vamos gravar mais vídeos juntos. E é isso aí, Rafael, vídeo de clássicos. É isso aí. Mais uma vez aqui, invadindo essa sua tela aqui. E no vídeo de hoje nós vamos ver fases de videogame que destruíram grandes jogos. Se você ainda não é um nobre, já se inscreve aqui no botão de se inscrever aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever agora. Aí você não perde mais nada, beleza? E se você por acaso já tá inscrito nessa loucura, então dá um like aí, deixa um like aí, deixa um gostei aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. E vambora pro vídeo. GTA San Andreas é um jogo muito da hora, que eu tenho certeza que muita gente passou muitas horas jogando. É, não preciso nem falar aqui, porque vocês já estão ligados já, né? Eu joguei muito na época do Playstation 2, o Rafael também, todo mundo... Todo mundo jogou. O jogo mais vendido, aliás, eu acho que foi no Playstation 2. Com certeza foi um grande jogo pra época dele. E obviamente que até ele teve missões muito chatas, né? Que... O jogo ele tinha mais de 100 missões e com certeza, com tanta missão assim, alguma delas ia ser um porre. Uma que eu lembro aqui agora é a do Zero. Uma delas do Zero. Na verdade todas as missões dele são chatas. Mas uma delas que ele pede pro CJ acabar com o Sanfiero. Então nessa missão você vai jogando muito louco... Aí nessa missão você vai jogando muito louco e tem que controlar aviões de controle remoto. Você simplesmente vai sobrevoando toda a cidade e tem que disparar contra seus alvos. Isso se você conseguir controlar essa merda. Não, sério, é muito chato essa missão. Eu fiquei, sei lá, jogando... Toda missão que tem que controlar alguma coisa assim no ar, eu acho muito chato. Principalmente nos jogos antigos, que parece que um avião é de papel. E ainda mais se você tá jogando com um aviãozinho pequeno ainda. Sério, só de lembrar disso já dá preguiça. Eu te pergunto, pra que que os caras inventaram isso de controlar aviãozinho? Eu quero é matar todo mundo no tiro. Pra que que eu vou controlar avião? Sério, isso foi uma das piores ideias que poderiam colocar no jogo. Outras missões também que eu não gosto são aquelas de corrida também. Nossa, muito chata. Muito chata. Eu posso até citar também uma das primeiras missões no jogo, quando você começa a jogar, né? Obviamente. A famosa do Follow the Train, CJ. Que até virou um meme até. Talvez um pouco menos pior do que essa do avião. Não, só que o Big Smoke é cego. Sério, ele não acerta o Los Santos Vagos. Esse cara é um mundo absurdo e cego ainda. Bordo satânico. Não acerta a gangue dos vagos em cima dos vagões. Fazinho. Vagões vagos. É o Pericles do Exalta Samba. No jogo Mafia você tem a possibilidade de fazer várias coisas. E claro, uma das coisas que tá na sua lista é matar os seus inimigos. Eu acho que isso tá no topo da lista. Na verdade, esse jogo tem um clima bem mafioso mesmo. Onde os caras promovem um crime organizado. Possuem aquele clássico linguajar respeitoso entre eles. E também aquelas visitinhas pras famílias dos seus inimigos. Onde seu objetivo é até matar o papagaio do cara. O jogo tem todo esse clima de máfia, todas essas coisas, né? Bem características. Mas uma coisa que quebra esse clima é que você pode até ser um piloto de corrida. O que que isso tem a ver? Em algum momento do game, você tem que simplesmente correr contra outros caras. Além do mais, o carro é uma bosta controlar. Se eu quisesse jogar um jogo de corrida, eu jogava um jogo de corrida. Meu amigo, se eu tô jogando um jogo de máfia, eu quero é sangue, rapá! A franquia Assassin's Creed é conhecida pelas suas grandes formas de stealth que apresenta. Você pode basicamente se esconder em amontoados de fênus. E dar um golpe mortal em seu inimigo. O Assassin's Creed 4 Black Flag é o mais cômico da franquia. Mas calma, isso não quer dizer que ele é uma piada. Ele é bem divertido de jogar. É um jogo bem legal que eu tinha até no meu Playstation 4 e joguei até algumas vezes e, né? Faleceu. Mas o que faz todo mundo realmente perder a cabeça de raiva quando joga ele é ter que praticar stealth de barco. Sim, isso mesmo. De barco. O que não faz muito sentido, né? Porque barco faz um barulho diabólico. Stealth eu já acho meio ácido. De barco, então, já piora a situação. Imagina, você chegar com um navio de longe já, aquele navio pirata gigante e... Dark Souls é o tipo de jogo que você se irrita só de ouvir falar o nome. Até porque, nossa, você morre tanto nesse jogo que já dá preguiça de jogar. Eu já joguei muitos jogos dessa franquia, mas o jogo que eu desisti de jogar foi o Dark Souls 2. Porque eu morri tanto que eu dei rage kit. Não quis jogar mais. Mas isso aí é até que um charme pra franquia e o jogo é muito bem feito. Muito da hora. Muito foda mesmo. Nossa, eu adoro Dark Souls! No jogo, quando você chega em Bryant Town, você tem que tomar muito cuidado com as criaturas de lá. Você fica envenenado tão fácil que eu acho que só dos caras respirarem perto de você, você já fica envenenado. De tão absurdo que o negócio é. Esses bichos são realmente insuportáveis. O status de envenenado ou de Poisoned fica brilhando na tela. Isso daí é tão irritante que dá vontade de matar o seu personagem pra não ficar vendo isso daí. Sei lá, a vontade é de você matar o seu personagem só pra tirar esse status de envenenado. É melhor começar tudo de novo. Quando se fala em Tomb Raider, todo mundo já lembra dos seus puzzles geniais. Lembra da Lara Croft também. Tem muita gente aí que lembra da Lara Croft, né? Principalmente quando aquelas pessoas que jogaram quando estavam entrando na fase da adolescência. É, e seus puzzles também, né? Geniais, apesar de serem bem chatos. Eles acabam dando a graça, né? Pro jogador que quer explorar mais e mais e mais. Seja pra conseguir todos os secrets do jogo, como para simplesmente conseguir passar de fase. Só que em basicamente todos os Tomb Raiders, você precisa utilizar veículos para chegar em alguns lugares. Sejam eles motocicletas, barcos ou até aqueles negócios que você anda na neve, sabe? Pra chegar no... Tipo um trenó... Sei lá. É, é... Não é trenó, eu esqueci o nome. É aquele negócio que você anda na neve. Tipo uma moto que você anda na neve. Snow Mobile. Enfim, não sei. Com certeza essas coisas já fizeram você desistir, querer desistir de jogar o Tomb Raider. Além de serem bem difíceis de controlar, às vezes você tem que fazer manobras absurdas. Eu tenho certeza que você vai morrer pelo menos umas 30 vezes. Nossa, tem até um caiaque que fica todo cagado. O negócio fica girando assim, né? Nojento o negócio. Essas fases aí certamente arruinaram, né? O Tomb Raider que você jogou, porque é muito chato de ficar controlando esses veículos. Batman Arkham Knight. Esse jogo é muito foda. Dá aquela lembrança, assim, quando você vê falar desse jogo, você fala, nossa, você lembra como ele é bom. Além daquelas sequências de golpes, né? Que você pode fazer com o Batman. Todos os jogos, na verdade, desse estilo, e do Batman principalmente, tem esses golpes que eu gosto muito. É muito solto, assim. Eu gosto do estilo desse jogo. E o mundo aberto dele também é muito foda, é muito grande. Sem dúvida, é o mundo aberto mais avançado de todos. E isso é bom, porque aí faz o jogador se deslocar melhor, ir pra missões secundárias e várias coisas, sem interferir na história principal do jogo. Esse jogo é muito bom, eu poderia ficar falando aqui dele o dia inteiro, mas como nem tudo são flores, né? Como já dizia aquele ditado. Tem uma missão que você tem que destruir 62 drones com seu batimóvel. No começo ela parece que é até legal, até, quando você tá jogando. Mas depois de um tempo, ninguém aguenta mais. Você fica 24 horas acertando os negócios voando, sendo que você poderia estar lá fora matando seus inimigos de verdade. Pô, eu não vou comer o máximo, eu pinto dele fora. A franquia Resident Evil é conhecida como uma das melhores franquias de terror de todos os tempos. De games, né? Eu não falei de games, né? Bom, pelo menos é isso que falam dos primeiros jogos, né? Porque os últimos não são lá essas coisas. Os caras vão me xingar pra porra e eu quero que se fodam. É uma merda mesmo. A única coisa que eu sei é que, além da história foda, os enigmas eram bem difíceis e muito bem feitos. E faziam o jogador passar horas e horas jogando. Só que quando envolvia proteger outras pessoas, aí o negócio mudava um pouco. No Resident Evil 4, todo mundo sabe que você tinha que proteger a Ashley. Nossa, toda vez ela ficava abrindo essa boca pra gritar help. A única coisa que ela sabia fazer era gritar help. Ô porra chata. A minha vontade era de dar um tiro na cara dela pra ela calar essa boca. Tá, eu só não fazia isso porque dava game over, senão eu já teria matado ela há muito tempo atrás. O jogo, apesar de ser bom, acabava cansando um pouco quando você tinha que ficar correndo atrás da Ashley. Porque toda hora ela deixava algum monstro pegar ela. Então aí você tinha que correr o jogo inteiro pra resgatá-la. Era simplesmente irritante de tão burra que a Ashley era. Como é que pode uma mina ser tão burra? Só de pensar nas fases que a Ashley aparece, ninguém tem vontade de ligar o videogame mais. Vai fazer outra coisa. Mas não vai jogar Resident Evil 4. Pessoal, essas foram algumas das fases que destruíram grandes jogos. Eu sei que tem muitas outras, mas essas foram algumas das que eu lembrei aqui pro vídeo. Eu e o Rafael aqui lembramos. E quisemos fazer esse vídeo aqui pra vocês. Se você por acaso lembra de mais alguma, comenta aí embaixo. E quem sabe depois a gente faça uma parte 2. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até agora. Valeu. E até daqui a pouco. Tchau.